E hoje eu quero fazer com vocês um desafio, que tem uma pessoa que tá sempre me desafiando, entendeu? Então ele me propôs fazer 800 agachamentos. Será que eu consigo? Tá bom. Mas eu prometo que é só esse desafio que eu vou fazer, porque daqui a pouco eu faço 800, daqui a pouco ele quer que eu faça 1.000, 2.000, e aí não dá, né? Então, tá bom. Mas eu vou mostrar pra ele que dá pra fazer 800 agachamentos. Uma boa. Vamos lá? Vamos iniciar. Bom, galerinha, pra iniciar esse vídeo, eu quero deixar claro que eu não tô fazendo esse desafio pra desafiar vocês em casa jamais, tá? Eu só aceitei fazer esse desafio porque eu já tinha feito isso, tipo, um tempo atrás. Eu gostava de fazer bastante agachamento e já cheguei a fazer mil, tá? Foi só uma vez? E só por conta disso eu acabei aceitando. Eu não recomendo as pessoas que não estão acostumadas a fazer isso, fazer, tá? Porque talvez pode prejudicar por conta disso. Então, fica aqui a dica, tá? Iniciante não vai fazer essas coisas, essas loucuras. E é isso aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e oito. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e seis. Cinco. Seis. Sete. Sete. E vinte. Faça de conta que aqui é cinquenta. Que eu me perdi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze. Treze. Quatorze. Quinze. Seis. Sete. Oito. Dezenove. Vinte. Agora eu vou fazer mais rápido. Um. Dois. Dez. Dez. Cinco. Dez. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, vinte e um, vinte e dois, vinte e nove, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta, vinte e nove, vinte e oito, vinte e nove, cinquenta, vlle, dois, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove. Então, com certeza vocês vão perguntar o porquê da carinha É porque no meio da gravação a minha sogra Ela subiu na minha casa E eu acabei levando aquele susto Vocês também vão notar Que tem um cachorrinho Latindo no fundo, né? Mas esses vídeos feitos em casa não tem como a gente invitar São de forma natural E não deu pra evitar essas coisas Peço desculpa E é só por isso que coloquei a carinha no meu rosto Duzentos E aí 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 Amém. 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 Aqui é isso. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Por que as duas para fazer mais algum extra? Para completar. Amém. 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 Tentar fazer mais cinquenta. Rápido. Se aguentar. Amém. 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 Chegando no final do meu desafio. Eu gostei para você que me desafiou que é possível fazer sim. Teve algumas horas que eu me perdi. Eu acho que eu fiz antes mais de mil agachamentos. Mas tem que tomar cuidado. Porque muito agachamento acaba fazendo com que seu joelho dói. As suas costas. Depende do jeito que você vai agachar. Entendeu? E aí você que me desafiou. Eu quero que você também tenta fazer. Fazer esse... Esse desafio. Tá? Esse é o último desafio que eu estou fazendo. Não faça mais... É... Mais do que isso. Eu não quero. Porque senão vai acabar por um ciclo no meu joelho. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Né? E... É isso aí. Fica por aqui. É isso aí. Fui... Acredito! Tá bom?